Existe Tá carregando ainda Vai ser gamer que fala né Minha 1080 aqui carregando Ó carregou sem explodir o PC Já estamos bem Minha 2080 tá feliz Não saiu Não saiu fumaça tá valendo Já vamos ver onde a gente vai cair Meu Deus Eu não tô jogando em terceira pessoa Eu gosto de cair aqui ó Nesses dois ó Tipo tá parado dois aqui e dois aqui Vai um barrio ó Aqui é pequeno eu acho pra nós cair Aqui eu acho que é muito bom de load Eu acho Eu acho que aqui seria melhor na verdade O Kawa é o capitão Ah eu vou aqui Aqui é uma treta Vocês querem cair na treta? Bora na treta Vamos Eu vou cair aqui Oi El, tudo bom? Então eu não sei jogar muito bem pra vir El Eu tenho umas Eu tenho cinquenta horas de jogo E jogando eu tenho tipo duas O resto é logado só O resto é logado só E o Death Morre É que tentando fazer aqueles negócios Pra como jogar pub sem lagar Tá legal? Nossa Tentando configurar Ah obrigado pai Nada viu Eu já quero todo mundo Eu já quero todo mundo Nós vamos cair quase sozinho praticamente lá Tu sabe que um squad acaba com nós tudo né Então não precisa de muito pra matar gente Então vai ser legal de jogar Não precisa jogar Mas tu joga El Porque tipo a gente juntou um squad aqui de gente que Eu não Ah eu tenho noção Eu tenho noção do jogo mas eu sou ruim Eu tenho noção do Léo Não na real tu falou El Que é a pessoa que tá assistindo Mas pode responder também Que coisa triste Desculpa Ai colete 3 beijos Eu falei pra gente cair aqui Vocês não quiseram Tu caiu lá? Nossa tu é muito trouxona Não tem ninguém aqui parece Eu já foi Eu acho Tem carro lá embaixo Aí perto tem sempre carro Tem uma van aqui GG Van combi Ai é a mesma coisa não Não acho que não Combi é este lá Combi é horrível Ai eu acho lindo Meu Deus eu não sei jogar em terceira pessoa Eu tô todo bugado Primeira no caso amigo Ai é Tô bonita Não precisa ser esperta Tô bonita não precisa ser esperta Choice Palhaçada Palhaçada A maioria disso aqui Ai caralho Fui pegar um negócio e Metralhei gente fui eu Não sei se vocês ouviram Ih esse fechou longe hein Vocês venham pra cá então Que eu vou pegar A gente tem agora Como? Jogou uma das letras Tem gente aqui Tem gente aqui 4 4 Ele é o verde O verde Onde eles são Passou correndo aqui do lado Acho que ele não tem nada Ele caiu meio que no nada Mais ou menos No nada nada mesmo Ah ele deve ter tipo Caído automático sabe quando tu tem que cair Porque o verde expulso Eu vou colocar uma mira E aí eu vou cair Aqui ó Nossa aqui vai ser X GG Vai botar no que? Na K No dedo Ele tá na K Eu vou matar tudo Uhum Tem uma M16 aqui se quem quiser ó Marca no mapa Tu viu pra onde ele correu? Não Ele passou correndo pro outro lado lá Eu nem cuidei daí Eu Depois eu vou um tiro Morre por um cara Não sei onde ele tava não É que é ou era eu correr e achar uma coisa Mas era ele lá Preferia eu correr e achar alguma coisa Tava pelado Gente eu falo que o PUBG é melhor que o Fortnite aqui Ai gente não sei o que nada Tipo Fortnite é uma cópia barata Eu não acho Eu acho que o Fortnite Entregou um produto melhor do que o PUBG Eu acho que entregou porque é de graça só Eu acho que entregou porque é de graça só O pessoal era de... Não mas a questão é até de otimização O Fortnite tá bem melhor Fortnite é desenhinho né gente É tipo ele é outra Ele é outra SKS GG Valeu meus amores Essa treta do Fortnite Pub é tipo Marvel e DC agora Ah não sei É porque tipo Não é o mesmo estilo de jogo Não é É sim É um Marvel real Acho que não cabe a comparação sabe A mecânica é diferente É tipo o mesmo estilo de jogo só que a mecânica é diferente Mas agora se tu quer comparar Ahn Pode me comparar com o novo Ui tem um cara aqui me mirando Gente de Deus Perto do Elze Entra o resenha de Metamor Qual é que é a coordenada? 215 Ah gente não era um galho Era um galho Eu Eu toda mirando Eu ainda nem entendo que eu tava olhando aqui Ele ficou lá no galho Ai calou Mas juro que parecia gente Vou quebrar a janela Eu queria saber de tal carinha que ele passou aqui Nossa jurei que era o cara me mirando Ai calou Foi pede Gente que cagasse Pare que eu mino na pedra Tá vamo pra van E vamo já indo pra lá Tipo tem muito lugar aqui mas eu não to achando nada Eu achei várias armas Mochila 2 Mochila 3 Capa 2 Esse mapa é assim gente Não é o Sam Rock Não é, não é rapidão E não tem drop Agora o loot pros inimigos é maior Quatro pessoas luteando Eu menti o pato o pato Então eu gosto muito da DC Eu gosto de algumas coisas da Marvel Mas a DC é minha preferida Não vou negar Eu acho os personagens da DC mais bem construídos socialmente Eu gosto mais da Marvel, desculpa Eu não gosto do humor da Marvel Porque o humor da Marvel pra mim estraga tudo Cara, eu preciso de colete Eu to colete 1 Eu tô colete 1 Tudo é maior que eu fiz É, eu não acompanhei atualmente O ultimo que eu assisti foi o da Minha Maravilha E provavelmente o próximo que eu vou assistir vai ser o da Da Harley Quinn lá Que eu não lembro se é a Aves de Rapina Ou o outro lá Que eu sempre vou fumar Você tem a Aves de Gata Posso dar um carro aqui Você tem a Aves de Gata Mas eu acho que o Pub Teve tudo pra ainda ser um puta jogo Mas eles desleixaram muito Eu concordo Eu também Eu acho que eles soltaram muito cedo o jogo Pode ser Teve um hype muito grande Tipo o Overwatch quando lançou Uhum É É O Overwatch também caiu um jogo muito legal Mas Eu amo Saudade do WoWzinho Eu nunca mais joguei 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 Saudade Voltei a jogar Se a gente vai Chega galera Chega buzinando Bem discreto Vou deixar o carro aqui no meio Da rua Eita caralho Eita caralho Foi onde? Acho que é no menino Onde ele tá? Onde ele tá? O cara não gostou não da buzina? Ricardo? Não é em ti? Não é em mim Foi bem perfeito Foi ai perto de vocês Não foi bem perfeito Cara pra mim foi pra ti Estou aqui no meio aqui Vocês chegaram a ver alguma coisa? Eu ouvi mas eu não vi onde Gente vamos se encontrar aqui no carro Caralho muito Jogador Bora bora Todo mundo pro carro Deixa essa Terminando de deixar essa casinha aqui Pra ver se acha um colete 2 Aqui tem onde eu tô A gente tinha outro no overwatch A gente tinha outro no overwatch Mas a gente tinha exatamente Só quem joga e morre jogando Que pode reclamar Não reclama no overwatch Não mas é que o overwatch Ele foi tipo Ele lançou Ele meio O público O público Migo não fica do carro parado Tu é louco Se fosse eu já tinha dado só um red short Agora Pá Ixi tá fechando gente Tá fechando Vamos embora Quem vai dirigir? Vocês vão me deixar dirigir nem fudendo né? Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Tira pra cima pra falar que tá chegando No Wilson Tem cara que a gente atire de nós Vai descer bastante carro Eu não vou atravessando Ai gente eu não sei Não sei Que que eu diria? Gente é horrível a primeira pressão Pera ai Eu não consigo mexer Travei o carro O carro capotou Gente o carro bateu no carro Meu Deus Calmei 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 Pera o carro Pera não Gente Não o capotou Sai do carro Sai do carro Vai longe Vai longe Mano tu prendeu o carro na cadeira Jesus Gente usa os brilhos O que tu tá fazendo? Ah tá Vai Tem uma van aqui gente Uma Kombi Pega Vamos pegar essa Essa banheira aqui Essa banheira aqui Bora Vamo Meu Deus do céu Vamo Vamo Quer dirigir menino Não vai não Pera Pera Agora vai dar bom Bora pela rua mesmo Que carro Que carro que tu tem nesse ano? Uma moto Aqui é um carro Tá pequeno Vamo cá Vamo dentro ali Vamo dentro ali Meu Deus gente Ui Gente Ui tu atirou ele Você não morreu Gente vem me salvar Tô morreu com amor Você tomou da moto Tu tomou né Eu caí Meu Deus gente Olha a Nessana ali Alguém desce e salva a Nessana Foi Foi Agora vai doer o azul É né Nessana Pega aqui ó Olha aí Eu tenho loot Relaxa Sem pressa Vai 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 gato Vai gato Toma outro refri aqui já Vai gato 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 Meu Deus Que horror Primeira pessoa Aqui é um buraco Tu não vai conseguir subir Tá tudo bem Vai dar certo Vai dar tudo certo O Enzo tá morrendo já Meu Deus Tu dobra Não vai dar certo Vai sim Peraí eu vou rir lá Eu tenho medkit Então não bate esse carro Pelo amor de Deus Vai quicar A gente vai chegar na coisa já já Na estrada Vai no amarelo Vai no amarelo Seguia no amarelo Eu tô seguindo no meu Vai no amarelo E tu vai pro vermelho daí Ai Nessana Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma para cá Deixa eu ir lá Segura aqui Segura Meu Deus do céu Calma sai que deixa eu dirigir Tá eu saio Mas segura primeiro Meu Deus Meu Deus Vai dar muito errado isso Vai 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 Entrou? Entrei Saiu Saiu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Entrou Ai meu Deus Dá muito errado isso aqui galera Mano do céu Calma A gente vai morrer tudo em passeio Acabou tu tá em live Tô Meu Deus do céu Que palhaçada Isso sim É squad de qualidade total gente Tá agora é só seguir Isso Tu pode ir pra baixo Cala a boca Acabou quem tá dirigindo Sou eu Mesmo que tu não foi cortando o caminho É ai ó Vai reta ai Vai reta ai Reta ai Meu Deus do céu Agora vai ó Agora vai ó Que a gente sobrevivei Que a gente não perde mais o jogo É se a gente sair da safe Que a gente sobrevivei a safe E a gente vem o jogo sempre O pior é que a gente matou O pior é que a gente chega na safe E morre também Não Não Agora se você quiser Só isso ai É essa rua mesmo Só vai Só vai de jeito Agora foi É É Tudo certo O babydina clicou em alguma coisa Meu Deus Medo Eu já vejo o espirito gente Só espero a gente morrer pra sempre A gente não vai morrer Meu Deus do céu Nossa Não a gente não vai morrer Eu to quase morrendo É Eu to quase morrendo E eu não consigo usar o kit Então galera Tudo bom Vai dar tudo certo Estamos chegando Vamos reto pra cá já Vamos parar aqui nas suas casas Meu Deus Meu Deus To morrendo Vai dar bomba Eu to com menos lave do que tu Meu Deus Vai pra ela Vai pra ela Vai pra ela Já vai pra cá Segue o vermelho Vai ter gente esperando o vermelho Tá fechando já Tá fechando Não se vai Gente a gasolina Meu Deus Não vai ter gasolina Vai o máximo que dá Vai subindo o morro agora Se nós vamos subir lá na frente Deus galerinha Foi eu Tem um carro ali na frente Tem um carro ali na frente Não tem não Não tem não Não tem não Fala que falta Olha esse é muito jogador mesmo É meu Pio o nome disso Tá bom Gente vai acabar a gasolina real Real Calma Não vai Calma Vai dar pra chegar Calma Nós tomamos a safe Vai ser uma descida Vai dar pra pegar um embalo Uma coisa Vai ter gente esperando Cuidado Tem 42 livros nesse minutinho de coisa Vamos aqui na casa Ui Meu Deus Tá aqui Tá bom Meu Deus Dirigi todo Meu Deus Imagina se Tem um carro ali Tem outro carro ali Alguém vê colete dois da Rita Por favor Meu Deus Gente Melhor 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 Você quer Gente eu vou usar meu kit médico Pariu Eu volto pra só o carro e dirigir Eu volto pra só o carro e dirigir Dicos Vai dar tudo certo gente Lá em cima o drop deve ser bom Lá em cima Lá em cima Gameplay é Eu não tô com nenhuma R Só com SR Eu tô com uma SKS e uma MK Tá de boa Eu acho que a gente pode ir aí Aqui tem que ir lá Ah tem um pessoal A gente pode ir lá Que susto Se nem eu tirasse Nossa o dedo tava em cima Tá Onde é que a gente vai agora guys A gente pode tretar já né Porque depois da safe Nada me dá medo Nada me dá mais medo Nada me dá mais medo Eu vou se ver na sana Porque a gente vai sempre a primeira a morrer Meu Deus Eu trolei Pera Que? O que foi? Tu não soube a granada? Meu Deus Corre Eu Meu Deus Gente Eu de discreto Não chamando a atenção dos inimigos Discreto fora do meio Ah a gente tá perto da próxima pelo menos Viu? Eu arrasei na carro Melhor Eu vou correr muito rápido Eu queria te trollar Mas não deu a você kiko na terra Eu vou correr muito rápido A bomba kikou em ti Eu tenho panela gente Relaxe Eu já quero vai Mas tipo eu não to tendo... Tem o carro vindo, pera aí Tem o carro subindo aqui Tem o carro subindo aqui Tem o carro carro Cadê, gente? Tem o meu 16 aqui, se alguém quiser. É o meu. Ó o drop. Vai ser aqui. Não foi. Eu coloquei um dos lados aqui, já lutearam esse aqui. Ó, já lutearam aqui que tem uma coisa com skin. Ó, caiu o drop aqui perto de mim. Do meu lado caiu. Hum, a tentação é grande. Tá doido? Nossa, do seu lado. E tu tá usando que mira. Porque tá lá no outro monte. 18x. É que o mapa é pequeno? Tá do outro lado da ponte. Meu Deus. Vai, tira aqui embaixo. É na ponte, é na ponte. Amigo, tu tá chapa da R, não me perdoe. Na ponte, tá. Ah, a gente tá num spot bom, só que eu não tenho nada. Eu tô na safe aqui desse lado já. Tá, eu também tô aqui. Eu vou marcar, então. Oi, tem um cara aqui, ó. Onde? Lá embaixo, eu vou atirar. Nossa, vai ser uma mossa. Tem número, tem número. Ele entrou na casa branca ali debaixo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele entrou na casa branca. Ele entrou na casa branca. Tô vendo, tô vendo. Tá tirando aqui, tá tirando aqui. Tá tirando aqui, tá tirando na gente. De onde? De onde? De onde é lá? De outra montanha, eu acho. De onde? Sim, bora descendo aqui. Vem descendo aqui pelo 365. Qual casa que é? Das Brancão? Do nosso lado. Tipo, na nossa frente. A casa mais próxima de nós. Na montanha. Não tô vendo ninguém. É, ele corre. Ele correu. De onde? De onde? Sai esse aí, é do outro lado, eu acho. É, ele é tua montanha. É do outro lado. Desce a montanha aqui pelo 365. Ah, adivinha. Ai, Nessana. Tu tinha alguma vida, Nessana, pelo menos? Tinha. Não vou precisar, porque tá na minha. Ai, não. Vixe, gente, acho que eu vou morrer. Na casa branca ali, ó. É, Léo. Gente, mataram eles. Aí, ó. Fugiu a gente. Tu viu o tiro, gente? Foi bonito. Pra esquerda, pra direita, pra direita. Ali. Não, não. Aí, vem, vem, vem. Nessa casa. É, ele saiu, ele saiu. Tão atirando, tão atirando, tão atirando, guys. 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 Guys, me escondiram. Na frente da casa ele tá. Eu acho que tem gente aqui na minha montanha. Em cima aqui, ó. A Nessana morreu. Olhem pra cá, olhem pra cá. Eu acho que o cara tá aqui. Gente, gente. Gente, gente. O meu lado, aqui do outro lado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele tá aqui? Ele tem mesmo? Não, tá aqui na minha. Tá subindo. Tá pegando no chão. Eu vi. Não! Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Caralho, peraí. Chegou aí. Eu nem tô aí. Foi triste. Meu Deus. Calma, calma. Tá tudo certo. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tão rushando em vocês. Eu tô com medo, cara. Gente, eu não vi o que aconteceu. Para de caminhar, demônio de Enzo. Eu não sei onde tá, cara. Eu tô com medo. Tá aí, Enzo. Eu não sei onde tá, cara. Eu tô com medo. Tá aí, ele tá aí. Ui, achei. Tá ali dentro. Não, não vem pra cá, amigo. Não, vem pra cá que vai dar. Cai e morri. Meu Deus. Ai, cai, cai, cai. Dei, 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 dei. Tá aí, Enzo. Calma, calma. Ali, ali, ali. Eu vi, eu vi. Tá aí, Enzo. Ele vai matar, gente. Eu tô avisando. Eu vi dois nele. Ah, ele tá sem vida. Ele vai rachar por trás. Ele vai rachar por trás. Ah. É Turing, meu Deus do céu. Sou eu. Ali, ali, ali. Ui, são três. São três, gente. Eu vou rachar aqui. Eu vou rachar aqui, pera. Ah, me matou. Você tá na velha. Caralho, eu sou muito ruim, mano. Ai, gente de Deus. Quantos, não tem quantos tiros eu dei. Ai. Nossa, eu dei tudo no peito dele. Gente, foi um lixo. Vocês são muito ruim. Vocês são muito ruim. Tu foi a primeira a morrer, Serna. Tu nem caiu com nós. Tu nem caiu com nós. É? Ai. Reparto com a Nessana, gente. Quem acha que foi a Nessana? A culpa é a Nessana que digita 9. Pelo menos a gente deu da safe.